Reavivados por sua palavra. O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Meu querido irmão que acredita que a Palavra de Deus é a verdade, meu querido amigo ouvinte que prioriza o conteúdo bíblico, eu quero lhe saudar com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário para nos salvar. Amém? Glórias a Ele por isso e é unicamente por essa graça que nós podemos ser salvos. Entretanto, para não nos perdermos, nos mantemos no caminho que Ele nos ensinou, sendo obedientes a Ele como prova do nosso amor a Ele, não é? E ainda tem muita gente que tenta ignorar a fidelidade da guarda do sábado. Sim, muitos líderes religiosos querem garantir, por exemplo, que Paulo não teria guardado o sábado. Vamos confirmar pelo capítulo de hoje se isso é verdade? Depois, amado, aí você decide pela verdade. Sim? Atos 13, verso 14. E eles, entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. Paulo e Barnabé foram à sinagoga no sábado e o apóstolo foi convidado a pregar. Mas ainda tem outros líderes que afirmam que Paulo só pregava na sinagoga, por isso pregava aos sábados. Será verdade? Continue a leitura. Atos 13, 16. E Paulo disse, Varões israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. Essa expressão esclarece que estavam congregados ali, judeus e gentios. E a Bíblia confirma, veja, no verso 42, atos 13, 42. E, saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Paulo atendeu à solicitação daqueles ansiosos pela verdade da seguinte forma. Escute, no verso 44, de atos 13. No sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. A maior parte da cidade diante de Paulo. Que oportunidade magna, né? Por que Paulo não disse, Irmãos, vocês agora guardarão o domingo no lugar do sábado em virtude da ressurreição de Jesus. Porque Paulo não pensava assim, por isso ele não disse. Você vê, amigo ouvinte, que só no capítulo de hoje nós temos quatro evidências de que o sábado continuava sendo o dia de guarda para os apóstolos. Até o terceiro século, pelo menos em suas praxes oficiais, a igreja cristã guardou o sábado como dia do Senhor. Leia atos 13, ok? Você ouviu, reavivados por sua palavra. Com o pastor Valdeci Jr.